Pessoal, vamos falar de uma pesquisa eleitoral muito curiosa que aconteceu na Argentina que mostrou que o Javier Milley, o libertário, está na frente do Alberto Fernandes nas intenções de votos para 2023, que é a próxima eleição de lá. Mas essa coisa não é assim tão importante não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por herdeiro da Sonserina. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo para vocês. Pesquisa a um ano de eleição não vale nada. Então pesquisa a dois anos de eleição vale menos ainda. O que é curioso nessa pesquisa só é mostrar como a esquerda está ferrada lá na Argentina. Isso é um ponto importante. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Eles fizeram a pesquisa. Essa pesquisa aqui claramente foi feita lá pelo Instituto de Pesquisa CB Consultora com AR com o intuito de ajudar a esquerda. Repara, os esquerdistas aqui na Argentina, os peronistas, são essa barra em azul. Então eles colocaram dois candidatos peronistas aqui, a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes. A Cristina Kirchner ficou em primeiro lugar com 18,8% dos votos. Aí, do lado do pessoal da centro-direita ali, do Macri, os amigos do Macri ali, veio o Horácio Larreta e a Patrícia Bullrich, ficaram respectivamente com 18,4% e 14,1% dos votos. Aí vem o Javier Milley em quarto lugar com 9,4% dos votos. E em seguida, só que vem, em quinto lugar que vem, o Alberto Fernandes com 9% dos votos. Repara o que eles fizeram. Eles fizeram uma pesquisa com todo mundo que é potencial candidato para 2023. Só que, no final das contas, não faz muito sentido isso. Por quê? Porque, no final das contas, ou vai ser o Alberto Fernandes candidato à reeleição, ou vai ser a Cristina Kirchner candidata lá na Argentina em 2023. Não vai ser os dois competindo. Não tem lógica isso. Da mesma forma, no partido do Macri aqui, eles vão escolher um candidato deles. Pode ser o próprio Macri. Pode ser um desses dois aqui. Mas não vai dividir o voto como está mostrando aqui. Aqui está mostrando como se o voto fosse dividido entre os dois. Não faz sentido isso, né? Então, na verdade, essa visão aqui é uma visão mais certa da coisa. Você vê aqui que o Juntos por el Cambio, que é o partido do Macri, ele está com 35% quase dos votos. E o Frente de Todos, que é o partido da Cristina Kirchner, que é a esquerda lá na Argentina. Eles têm uma outra frente de esquerda aqui, que é uma esquerda mais radical, mas entendam isso daqui como PT e PSOL da vida, entendeu? É uma coisa mais à esquerda ainda, né? Então, está aqui com 25%, então é uma diferença grande. E logo em seguida vem os liberais, que são os libertários. Na verdade, é o Partido Libertário Argentino, que já está com quase 9% dos votos, ou seja, é a terceira força política na Argentina. Isso é uma coisa impressionante, porque os libertários simplesmente não existiam a coisa de dois, três anos atrás. Surgiram do nada. Isso é um fenômeno muito interessante que tem acontecido lá. E é o que eu falo pra vocês. É o que eu estou dizendo. A esquerda está perdendo o poder. Ah, mas ela está voltando o poder. A onda da direita já está passando, estão dizendo alguns esquerdistas. Não. A esquerda, a onda da direita, mal começou. Ela começou, surpreendeu os esquerdistas, aí os esquerdistas acharam, não, vamos fazer qualquer coisa pra ganhar a eleição, pra gente conseguir controlar isso, evitar essa onda da direita, ou essa onda não esquerdista, né? Porque libertários, vocês sabem, não são de direita, tá? Existe gente que classifica assim, mas eu entendo que é melhor classificado como realmente uma coisa à parte. Você tem a direita, que são os conservadores, a esquerda, que são os comunistas, e os libertários é um terceiro ponto desse triângulo aí, é uma outra coisa que não tem nada a ver nem com uma coisa nem com a outra. Na verdade, você tem também, você pode colocar o autoritarismo, que seria o nazismo, o comunismo, numa outra ponta, então por isso que fica o ideal realmente é o diagrama de Nola. O diagrama de Nola mostra essas quatro pontas bem distintas, né? A esquerda, a direita, o autoritarismo, e o libertarianismo, que é a liberdade absoluta, né? Mas enfim, diagrama de Nola, eu falo sobre isso em alguns outros vídeos, eu explico melhor em alguns outros vídeos, principalmente lá no canal Uma Capsu Clássica, que tem um vídeo lá que eu falo sobre isso. Mas o que interessa pra gente aqui é isso, como a esquerda perdeu força e a direita e os libertários estão crescendo. Isso é impressionante, é o que eu falo, é o que vai acontecer daqui pra frente. Ah, pode ser que a esquerda volte ao poder? Voltou ao poder no Chile agora, derrubou a direita, voltou ao poder no Chile? Meu amigo, eles estão fazendo tudo pra retomar o controle, é verdade, eles vão fazer o que quiserem. Isso não quer dizer que a população vai seguir isso. Conseguir ganhar governo, a esquerda consegue. Ela ainda tem muita força, ela ainda está muito forte. Ela tá percebendo que ela tá perdendo força, daí ela teve essa reação toda contra a direita, mas eles estão errando. Como eu já expliquei em outros vídeos, porque eles acham que o responsável é o Trump, que o responsável é o Bolsonaro, ou que lá no Chile o responsável era o Caste, na Argentina era o Macri, mas não é essas pessoas que são responsáveis. Essas pessoas são consequência da informação distribuída, da informação descentralizada, que tá fazendo com que as pessoas se apeguem mais às suas crenças originais, suas crenças naturais. A minha visão da coisa é que a sociedade, a sociedade brasileira, por exemplo, é extremamente conservadora. E na América Latina, de forma geral, não é muito diferente nos demais países da América Latina. Você tem um grosso da população extremamente conservador e religioso. E eu falo isso com muita tranquilidade, isso não é o meu ponto, eu não tô falando de mim, porque eu sou libertário, eu não sou conservador e nem sou religioso, eu sou ateu, na verdade. Então, não tô falando de mim, mas o que eu vejo na prática é isso, você tem realmente uma população que é essencialmente conservadora e muito religiosa. E esse pessoal, e a informação descentralizada e distribuída, ela tem esse condão. Como você tem alcance maior, se você fala algo que tá no sentido do que a pessoa já pensa, ou seja, a pessoa recebe aquela mensagem, se aquilo ali é uma coisa que ela gosta, que ela acha que vai ser interessante compartilhar com outras pessoas, se ela acha que concorda com aquilo, ou então se ela discorda muito e quer compartilhar pra criticar. Mas, de qualquer forma, aquela mensagem caminha mais quanto mais ela estiver próxima do que o grosso da população entende. Então, é por isso que a direita tem tanto mais força na rede social do que a esquerda. A esquerda, na verdade, é muito menor do que as pessoas imaginam. Por quê? A esquerda sempre teve um tamanho muito grande aqui na América Latina, porque ela detinha o grosso do pessoal nos meios de comunicação. Ela tinha essa força nos meios de comunicação e quando você tinha a comunicação centralizada, ela tinha muita força. Agora, meu amigo, a informação descentralizada tá vindo aí e tá só começando, tá? Porque cada vez mais gente tá se conectando na internet, cada vez mais gente tá pegando as informações, tá se informando pela internet, tá cada dia mais barato um celular, as pessoas, mesmo as pessoas mais humildes, começam a ter acesso à internet. e a tendência, meu amigo, é essa, vai forçar aquilo que as pessoas já são. E o que as pessoas são? Elas não são esquerdistas. Elas não querem ser tratadas como crianças, que o Estado define o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. O grosso da população é essencialmente conservadora e religiosa. E aí, o que vai acontecer? A tendência é essa, a esquerda perder poder. É lógico que a esquerda não iria morrer sem reagir. E eles estão fazendo isso nesse momento. Estão lutando com todas as forças pra ganhar o governo. Aí, o que acontece? Eles ganham o governo, fazem um governo de bosta como o que tá acontecendo na Argentina. É o que vai acontecer no Chile também. É o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu, já falei pra vocês, eu acredito que o Bolsonaro ganha fácil a eleição ano que vem aqui no Brasil. Não é fácil. Não vai ser nem complicado. Agora, vamos supor que, por hipótese, aconteça alguma coisa e a esquerda ganha aqui no Brasil. Isso vai ser problema? Não, não vai ser problema. Vão ter quatro anos de merda, a esquerda vai entrar, vai voltar a contratar um monte de funcionários para o funcionário público, vai dar aumento para o funcionário público, vai aumentar imposto, ou seja, vai jogar o Brasil num buraco ainda maior. E o que vai acontecer, naturalmente, é, as pessoas vão ganhar mais ojeriza ainda da esquerda. A esquerda acha que consegue controlar a internet. Não, a gente vai ganhar o poder, aí vão fazer um monte de lei pra controlar a internet. Na Argentina, eles fizeram um monte de lei pra controlar a economia, controlar a internet, coisa e tal. Vocês acham que teve algum efeito? É lógico que não. A internet é essencialmente incensurável. Ah, tá o Barroso querendo censurar o Telegram, tá o Alexandre de Moraes arrancando a calcinha pela careca porque não quer fake news na eleição. Meu amigo, a internet é incensurável. Vocês não têm esse controle, nem que vocês queiram. Ah, pode prender e arrebentar as pessoas? Pode, pode prender e arrebentar, isso vocês estão fazendo. Mas vai mudar alguma coisa em termos da troca de ideias entre as pessoas? Não, não vai mudar nada. Porque ao contrário do que eles imaginam, na visão esquerdista, se você tem a Rede Globo, tem mais uma rede de televisão, você tem um aumento de coisa. Quanto mais disparos que você faz de informação, mais efeito você tem. Só que eles estão encarando a coisa do jeito errado. Não, isso não é a lógica da informação descentralizada. Não é quanto mais disparos você fizer, mais você tem efeito. Você pode ter algumas coisas secundárias, tipo colocar trending topics no Twitter, talvez você consiga com um robô, com um disparo autônomo, você consegue algumas coisas. Mas o que é de convencimento mesmo é pela mensagem que já vai de acordo com o que a pessoa pensa. Ela já tem que ir naquela posicionamento que a pessoa já tem. Então, enquanto esse pessoal estiver errando, não estiver entendendo o que é a internet, meu amigo, eles estão ferrados. E mesmo no dia que entenderem, eles vão ter que mudar muito a posição política deles. Porque essa posição de socialismo ninguém quer. A verdade é essa. Já ficou mais do que claro pra todo mundo, de todas as faixas de idade, de todos os backgrounds políticos, que o socialismo não funciona. É só olhar o passado. Por que o Borek ganhou no Chile? Justamente porque fez campanha criticando Venezuela, Cuba, criticando a velha esquerda latino-americana. Vai ter gente fazendo isso aqui no Brasil? Você pode ter certeza que vai. O pessoal vai ser otário de achar que o novo socialismo é diferente do socialismo antigo? Só se for muito otário. E se for otário, vai merecer o que vem depois. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.